Melhor assim, vem ficar perto de mim Não sabe quando tô afim Vou te deixar tranquilão Desde que te vi Injetou adrenalina em mim Com você me deu vontade de fugir Fez a maior confusão Logo comigo que o coração batia na sola Desleixado, bicho solto, sem mulher na cola Já pequeno namorado, cinco mina na escola Cê pegou meu coração e levou na sacola Tô tentando me lembrar onde me apaixonei Será que foi nesse sorriso? Eu não sei Será que foi nesse olhar? Talvez Não importa quando foi O que importa é que Eu acordo de manhã e te faço café É tão bom ficar contigo e me sentir mulher Porque quando a gente junta não tem hora nem lugar Então vem me amar Eu queria que soubesse, mas não sei como dizer A melhor versão de mim é quando eu tô com você Então cola no meu corpo e vem me aquecer Melhor assim, vem ficar perto de mim Não sabe o quanto tô afim Vou te deixar tranquilão Desde que te vi Injetou adrenalina em mim Com você me deu vontade de fugir Fez a maior confusão Logo comigo que o coração batia na sola Desleixado, bicho solto, sem mulher na cola Já pequeno namorado, cinco mina na escola Cê pegou meu coração e levou na sacola Tô tentando me lembrar onde me apaixonei Será que foi nesse sorriso? Eu não sei Será que foi nesse olhar? Talvez Não importa quando foi O que importa é que Eu acordo de manhã e te faço café É tão bom ficar contigo e me sentir mulher Porque quando a gente junta não tem hora nem lugar Então vem me amar Eu queria que soubesse, mas não sei como dizer A melhor versão de mim é quando eu tô com você Então cola no meu corpo E vem me aquecer